Olá, amigos e amigas do canal Na Linha de Contato. Um dos blindados com grandes chances de vencer a concorrência global pelo programa brasileiro para a aquisição da viatura blindada de combate de cavalaria, o VBC-CAV, que visa adquirir até 221 unidades do veículo vencedor, O Centauro II, fabricado pelo consórcio Iveco Otomelara, é quase uma unanimidade entre os apaixonados pelo setor militar. O Centauro II, com suas 30 toneladas, não pode ser visto como apenas uma evolução do Centauro B1. Ele é bem mais do que isso. Este blindado é um veículo antitanque moderno e altamente digitalizado. Quando comparado com o Centauro B1, o Centauro II apresenta melhorias marcantes em relação à capacidade de observação e controle da área ao seu redor, mobilidade, proteção à tripulação, poder de fogo e uma torre mais larga, mas de perfil mais baixo, o que fornece uma silhueta menor para a aquisição de alvo por parte do adversário. Um grande diferencial do Centauro II, com relação ao Centauro B1, é justamente a torre Heidfekt MK2. O veículo é construído para receber esta torre. Ele foi pensado e projetado para acomodar esta torre. A Heidfekt MK2 teve incorporadas várias inovações e, entre elas, se destaca a estabilização nos dois eixos, ou seja, ela é estabilizada para disparo lateral e vertical, mantendo o alvo fixo na mira durante o deslocamento do veículo. Isto permite que o Centauro II, mesmo em movimento, possa disparar com grande precisão contra qualquer tipo de alvo situado tanto às 12 horas, quanto na posição de 3 ou 9 horas. A Heidfekt MK2, equipada com os tubos de 105 ou com o tubo de 120 mm, pode disparar todos os tipos de projéteis dos respectivos calibres usados pela OTAN. Outra grande vantagem da Heidfekt MK2 é que a mesma torre montada em um determinado veículo pode ser equipada com um tubo de canhão de 105 ou de 120 mm. Os tubos são intercambiáveis, ou seja, em aproximadamente 8 horas, o operador pode retirar o tubo de 105 e colocar o tubo de 120 mm, ou vice-versa. O sistema de municiamento da peça principal é automático, o que alivia a carga de trabalho e faz com que a tripulação do Centauro II possa ser composta por apenas três pessoas. Se necessário, o municiamento também pode ser feito manualmente. Os italianos preferiram manter quatro tripulantes em seus Centauros II, sendo que o quarto tripulante é responsável por operar a metralhadora de 7,62 mm montada na torre e também opera os equipamentos de comunicação. Ao veículo, pode-se adicionar placas para aumentar a sua blindagem. Seu casco é em forma de V para poder direcionar os efeitos de explosões de minas para as laterais do veículo. Sua blindagem resiste a impactos de calibre 14,5 mm com a parte frontal resistindo a projéteis de até 40 mm. Você que gosta do nosso conteúdo e deseja apoiar e ajudar o canal a crescer, não se esqueça de clicar no joinha e deixar o seu like. Clique também no sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Se inscreva no canal e sinta-se à vontade para deixar seus comentários. Resumindo, o Centauro II não é uma simples adaptação de algum outro veículo que já estava no mercado. Ele foi pensado e desenvolvido para ser um veículo de combate. A sua peça principal de 120 mm, capaz de mobilizar a grande maioria dos carros de combate existentes no mundo, o coloca em posição de destaque ao lhe conferir um poder de fogo simplesmente inigualável. A grande quantidade de peças em comum com o Guarani e a possibilidade de ser produzido em uma fábrica já existente em Minas Gerais, fazem deste blindado o favorito para se tornar a futura viatura blindada de combate de cavalaria. Se vencer a concorrência e for adquirido, o Centauro II será o veículo de combate mais moderno e mais letal do exército brasileiro. No início do programa do blindado Guarani, o exército brasileiro já demonstrava seu interesse em um veículo de combate 8x8. Na ocasião, por falta de dinheiro, o exército teve que se contentar com o veículo 6x6. Esta concorrência foi vencida pela Iveco com o blindado Guarani, do qual já foram fabricadas mais de 500 unidades em uma fábrica montada em Minas Gerais. Segundo a fabricante, o Centauro II compartilha com o Guarani cerca de 40% de suas peças. A Iveco já possui uma grande infraestrutura no estado de Minas Gerais, onde é fabricado o veículo blindado de transporte de tropas Guarani. Estes dados colocam o Centauro II em uma clara posição de vantagem sobre os outros competidores. Outro dado importante é que a torre Heidfect MK2, que equipa o Centauro II, poderia ser usada para uma futura modernização dos MBTs Leopard 1 a 5, o que elevaria em muito o seu poder de fogo. Assim, os dois blindados mais poderosos do exército brasileiro compartilhariam a mesma torre e isto baratearia e facilitaria a logística e a manutenção. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado!